Tchau Eu coloquei lag em russo O nome do meu flop bot vai ser Japonei, quero ver Tá, eu vou colocar o nome aqui O nome do meu flop bot vai chamar Narbalteste Narbalteste Seguei no 3 Polonês Olha o intro, calma, vamos colocar aqui By Narbal Eita, certo Atraso, cheguei no 5 Volta pro site Narbalteste Narbalteste Pássaro, tá É Você pode desenhar um pixel em um novo imagem O que? Você pode desenhar um pixel rápido Usando um pixel O que? O que? Pronto, viciei já A culpa é de vocês Jet Flash Bora Eu vou conseguir criar um FlapBord aqui O nosso bird e eu volto Eu volto Galera, voltamos aqui E eu decidi não criar um FlapBord Agora vamos jogar MLG FlapBord O melhor FlapBord do universo Tipo O 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 é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? deixa eu traduzir isso inglês e inglês é isso? é isso é isso é isso dame cor não 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 Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou baixo Ai, isso aqui Monço Tá doidão Seis? Nossa, cheguei no sexto Ah, ia dar uma biquinha lá na galera De novo, vai Agora De novo, de novo não Vou sair da minha casa Eu sou muito boa, meu Deus Que Toma Damn, son A minha página nem carregou 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 Ai, passei, menino, passei Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora O canal está na descrição da descrição da descrição da descrição da página E aí E aí E aí E aí